Já estão abertas as inscrições do curso Impressão 3D Total. No momento que você está vendo esse vídeo, a gente já está no segundo ou terceiro dia e as vagas estão sendo preenchidas rapidamente. Se você não conhece o Impressão 3D Total, é um curso online que te leva do zero ao especialista, ao profissional da Impressão 3D. E é o curso que forma os melhores profissionais de Impressão 3D do Brasil. A gente vai te passar não só a parte técnica da Impressão 3D, fatiamento, operação de máquina, para você imprimir peças de altíssima qualidade, mas também todo o conteúdo para você ter um negócio lucrativo de Impressão 3D. Então, é um curso completo. E mesmo se você não tem nenhum conhecimento sobre Impressão 3D, a gente te pega na mão e te leva até o nível profissional. Você vai fazer parte de uma comunidade de profissionais incríveis que vão te ajudar, junto comigo, a te levar para o nível profissional também. Você, como aluno do curso Impressão 3D Total, tem descontos exclusivos para comprar de impressoras e filamentos. Só quem é aluno tem esses descontos. E dependendo da impressora que você adquirir através do desconto do curso, você vai acabar recebendo mais em forma de descontos do que você pagou pelo curso. Então, corre aqui e link na descrição. As vagas estão sendo preenchidas. E eu quero ver você lá com a gente. Um grande abraço. Te vejo na próxima aula. Tchau. Tchau.